Deus permite que elas estejam no nosso caminho. Então, quando você fala assim, olha, se eu encontrar todo mundo que me trate bem, hoje eu vou ser feliz. Você está dando o controle da sua vida para essas pessoas. Você está entregando a sua felicidade na mão dessas pessoas. O controle não está sendo seu. Eu lembro da história certa vez que eu ouvi de um rapaz, todos os dias cedo, hoje não se usa mais comprar jornal no jornaleiro tanto, porque a maioria é virtual, mas ainda tem, em São Paulo tem muito mesmo. O rapaz todo dia cedo ia no jornaleiro comprar o jornal, e um dia o amigo foi com ele, disse que ele chegou, o jornaleiro estava com a cara fechada, falou rude com o rapaz, e o rapaz saiu e falou assim, eu desejo ao senhor um ótimo dia, Deus abençoe. Aí o amigo do rapaz que foi comprar o jornal, esse rapaz ia comprar o jornal todo dia cedo, perguntou para ele, esse jornaleiro é todos os dias assim, rude, sem sal, mal educado? O amigo dele respondeu, sim. E você vem comprar jornal todo dia? Vem. E você trata ele bem todo dia? Trato? Mas por que? O amigo perguntou. Ele falou, porque eu não vou deixar uma só pessoa estragar o meu dia. Se o veneno é dele, ele que fique com o veneno, eu vou sair em paz, eu não vou beber esse veneno. O controle da minha felicidade é meu, o controle da minha vida é meu. eu vou te perceber um, eu vou te Fabiola, eu vou te dar algo novo. Eu não vou te terme,